Eu vim Eu vim Nós fode, nós fode Na onda do lança, nós fode Na onda da bala Se ela tiver carita, aperta Nós fode, nós fode Na onda do lança, nós fode Na onda da bala Se ela tiver carita, aperta Umas, umas tem cara de santa E outras são safadinhas Hoje vai rolar o furdoncinho das novinhas Hoje vai rolar o furdoncinho das novinhas Elas dançam sentando gostoso As minimas do chapadão dançando te deixa louca Elas dançam sentando gostoso Elas dançam sentando gostoso As minimas do chapadão dançando te deixa louca Caralho, uma vez, barulho, boy, show Já sei meu vamos ter três, mas duas show, né? Eu vim Nós fode, nós fode Na onda do lança, nós fode Na onda da bala Se ela tiver carita, aperta Nós, nós fode Na onda do lança, nós fode Na onda da bala Se ela tiver carita, aperta Umas, umas tem cara de santa E outras são safadinhas Hoje vai rolar o furdoncinho das novinhas Hoje vai rolar o furdoncinho das novinhas Elas dançam sentando gostoso Elas dançam sentando gostoso As minimas do chapadão dançando te deixa louca Elas dançam sentando gostoso Elas dançam sentando gostoso As minimas do chapadão dançando te deixa louca Uh, uh, uh uh, uh, uh Um, dois, três, dois, três, dois, 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 dois número